Queria conversar com você sobre isso hoje. Qual a dificuldade em ver, entender e respeitar as diferenças, gente? Eu não entendo por quê. Por que algumas pessoas não se misturam, ou rejeitam, ou discriminam, ou repudiam, ou ignoram, ou se isolam de algo que é diferente daquilo que ela imagina que é o correto? Hein? Por que eu tenho um jeito, eu tenho um estilo, eu tenho uma forma de ser, e quero que todos sejam iguais a mim? E se não for, simplesmente eu sequer quero conviver, eu quero que aquela pessoa, ah, sai de perto de mim, as pessoas não toleram. Por quê? Quem é você? Quem é você? Quem é? Quem é? Bom, eu sou magro, odeio gente gordo. Ah, eu sou alto, detesto quem é baixo. Não tem gente que pensa assim? Sou empregado, tenho nojo de quem é desempregado, né? Vagabundo. Ah, eu sou sadio, eu detesto gente doente. Minha gente, para um pouquinho, é isso mesmo que as pessoas estão pensando? Deixa eu te contar uma história. Olha, e eu queria que você prestasse bem atenção nessa história. Jesus vinha andando e com ele uma multidão. De repente um leproso chegou perto e disse assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Aí Jesus, Jesus, o que o Jesus poderia fazer em meio à multidão? Fazer uma oração por aquele leproso, por aquele doente, não é? Chegar a fazer uma oração e pronto. Mas era Jesus. E Jesus sim, esse era diferente. Jesus estende a mão, toca no leproso e diz assim, eu quero te purificar, meu filho. E junto com o leproso faz uma oração e curou. Purificou, tocou e acalentou aquele doente. Jesus, gente. Jesus fez isso. Quem é você? Quem é você para discriminar? Quem é você para ter nojo? Né? Você se acha diferente? Você acha especial? Você acha que você é melhor? Melhor é isso? Jesus não se acha. Jesus não se acha. Gente, nós somos diferentes. Nós queremos serem pessoas especiais. Mas para você ser especial, você precisa reconhecer e respeitar essas diferenças. As pessoas que são diferentes querem respeito. Só isso. Ninguém quer que você seja igual a ela. Só respeito. Amigos, nós devemos respeitar uma pessoa que ela não comunga com o pensamento que a gente comunga. Que ela gosta de coisas que nós não gostamos. Eu não preciso fazer o que a pessoa faz. Eu só preciso respeitar essa diferença em todas as condições, de todas as formas. Quando eu falo em aceitar o diferente, eu volto a dizer, eu não preciso que você seja aquela pessoa. Que você se teletransporte, se transforme naquela pessoa. Não. Só aceite. Só respeite. Só isso. Sabe quando um mendigo está lá na rua cansado, maltrapilho, sabe? Sem esperança, faminto, com fome. Ninguém imagina que você vai largar tudo que você tem em sua casa e vai morar na rua com o mendigo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas abra seu coração. Abra o seu lar. Entenda aquela criatura. Não é para você adotar, levar para dentro da sua casa. Que talvez você não possa fazer isso. Talvez até tenha vontade. Mas é adotar uma postura de irmandade, de igualdade. De aceitação. Todas as diferenças devem ser extintas, gente. Nós somos iguais. Nós podemos não gostar, não simpatizar, não comungar com o que a pessoa faz. Mas o respeito, ele é importante. Amém a todos, né? É assim que a gente... E viu? Sim, eu sou fã do Papa Francisco. Eu ia esquecendo disso. Eu posso esquecer. E o Papa Francisco, um tempo desse aí, ele disse assim. Se uma pessoa é gay e procura Jesus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? O catecismo diz que não se deve marginalizar essas pessoas por isso. Elas devem ser integradas à sociedade. O problema não é ter essa tendência. Nós devemos ser irmãos. Gente, que coisa linda. É o Papa. É o Papa. É a autoridade máxima da igreja católica. Fantástico, não é? Aí você para para lembrar da história de Jesus com o leproso. Você para para pensar um pouquinho a respeito do Papa em relação aos gays. Aí você fala, caramba! Se Jesus não se nega a estender a mão para um leproso, se Deus abraça, respeita, protege, aceita e ama todos, por que você vai se achar tão poderoso a ponto de não reconhecer, de não respeitar a diferença? Eu não estou falando em você fazer igual. Eu não estou falando em você ser igual. Eu não estou falando em você gostar. Eu estou falando em você respeitar. Ore. Reze. Peça a Deus para nunca ser rejeitado. Pois a sensação de não ser aceito, de ser excluído, de ser tratado de forma diferente, inferior, é horrível. Lembre-se que cada vez que você recusa, que você humilha, que você desdenha de alguém, Deus está te vendo. Deus, aquele que é pai de todos nós. Deus, aquele que trata todo mundo igual. Deus, aquele que pode. Aquele que opera milagres. Aquele que é poderoso. Deus está te olhando. Deus não discrimina ninguém. Porque aquele que você abomina, aquele que você tem nojo, é seu irmão querendo ou não. Rejeitando ou não, tendo nojo ou não. Nós somos filhos do mesmo Deus. Ponto. Só isso. Ninguém quer que você seja igual. Que você faça as mesmas coisas. Apenas que você respeite a diferença. Essa é a nossa dica de hoje. Respeito. Respeito.